Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, hoje venho partilhar com vocês a mini makeover do meu haul da entrada. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste vídeo aqui no canal, deixem de ir já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade aqui no canal. O meu haul da entrada tem toda uma história e foi por isso que eu demorei tanto tempo a conceptualizar uma ideia e tentar perceber o que é que ia fazer com este espaço, porque como vocês podem ver aqui atrás, eu tenho uma barreira a dividir a zona da entrada versus a sala. Vocês agora perguntam, e muito bem, Rochinha, porquê que colocaste uma barreira entre a sala e o resto da casa? Pois bem, o que acontece é que a Elsie chegou a uma fase da vida em que decidiu fazer xixi e cocó nas minhas carpetes da sala. E portanto eu tive que tomar medidas porque já era insustentável, como vocês devem calcular, eu todas as semanas levava estas carpetes e portanto aquilo que eu decidi foi criar aqui um limite em que ela não pudesse passar enquanto eu não estivesse em casa ou que estivesse a dormir. Ela normalmente faz sempre na cozinha, mas nessa altura ela começou também a vir à sala e isso começou-me a preocupar porque é, sem dúvida, um mau hábito. E portanto, para cortar isso, eu coloquei então a barreira mesmo no meio do haul. No entanto, esta barreira veio também limitar o espaço que eu tinha de decoração para poder meter móveis. Eu na altura tinha pensado em adquirir uma consola e um espelho grande para colocar aqui na entrada e depois comecei a perceber que não era viável porque tinha aqui todos estes elementos que tinha que continuar a manter. Apesar de tudo isso, a Ritinha, a Rita Serrano, deu-me umas ideias muito giras para dar assim um up na questão da sapateira. Fazer aqui uma coisa mais gira, mais divertida, que tivesse mais a ver com o meu espaço da sala porque são coisas que estão muito ligadas, é o corredor da entrada e a sala. Portanto, eu tentei aqui equilibrar um bocadinho a decoração. E portanto, tenho aqui atrás de mim o móvel que eu vou montar, que é uma sapateira. Tenho aqui também estas parteleiras em bétula, que eu achei muito giras. E o que é que estas parteleiras vão ser? Vão ser a base para a nossa sapateira. E o que é que isto vai conferir? Vai dar um aspecto muito mais giro e muito mais único à sapateira. E é um DIY que vocês podem fazer muito facilmente. Eu, entretanto, já mandei cortar aqui esta madeira à medida do que eu queria. Eu adicionei mais 5 cm de cada lado só para ficar um bocadinho mais fora e também ter mais base para colocar mais coisas na entrada, seja as chaves, seja peças de decoração. E, portanto, é uma forma de vocês conseguirem pegar em peças que se calhar já estão muito vistas ou que fazem sentido para o vosso espaço, mas que esteticamente não são assim tão bonitas e transformá-las com apenas coisas simples como parteleiras. Portanto, eu vou-vos mostrar todo este processo e vamos lá ver como é que isto vai ficar. Eu espero que fique fixe porque estou com muito boas expectativas relativamente a este DIY. Já tenho aqui também as minhas ferramentas e, portanto, vamos pôr agora mãos à obra e a primeira coisa que eu vou fazer é montar então a nossa sapateira. Já temos finalmente então a nossa sapateira montada. Ficou muito gira mesmo. No entanto, quando eu comecei a montar a sapateira, eu comecei a perceber que tinha aqui um pequeno problema que é a questão do meu rodapé ser mais alto do que propriamente a zona dos pés do móvel. Então o que eu vou fazer é, em vez de deixar a zona da madeira aqui, que vai ser a nossa base, com esta diferença aqui, o que eu vou fazer é igualar aqui atrás para que a distância fique exatamente igual à dos pés. E acho que vai funcionar muito bem e até vai ser mais cómodo porque eu vou colocar aqui um aparelho de eletrónico em cima, portanto, até convém passar os fios por baixo. E se repararem, eu ao alinhar a madeira ali mesmo no centro, o que acontece é que fica aqui ainda com um espaço restante para além da base da sapateira, o que é muito fixe porque lá está, dá mais base, mais sustento para pôr coisas aqui em cima se eu quiser e acho que lhe dá um look and feel completamente diferente, não acham? Acho que fica tão mais giro e mal posso esperar então para colar aqui esta base à sapateira para ver como fica. Aquilo que eu vou utilizar para colar a base à sapateira é este produto que é silicone transparente. Até foi uma recomendação do meu pai, aliás, ele tinha falado em pregar mesmo uma coisa à outra, mas eu como tenho algum recém-utilizado a barbequim, decidi então optar por esta solução que ele também me deu e comprei estes assim pequeninos. Normalmente eles vêm assim nos tubos bem grandes, mas ele disse que eu poderia encontrar estes tubinhos assim mais pequeninos se perguntasse na loja e eu acabei por perguntar e trazer estes dois. Portanto, espero que funcione bem e que seja um sucesso este projeto. Tchau! 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 Pessoal, está finalizado o nosso DIY. Digam lá que não ficou mesmo fofo. Estou tão, tão contente como ficou e agora vem a fanpart, que é a decoração. Por isso, bora lá! Depois de três horas de trabalho árduo, aqui de volta, de volta. da entrada, finalmente está concluído o nosso projeto. Pessoal, eu disse, sério, eu estou tão feliz. Acho que ficou tudo tão harmonioso e, sinceramente, não estava à espera de conseguir um resultado tão bom com coisas tão baratinhas, para vos ser sincera, porque eu já tinha andado a ver várias consolas, várias sapateiras e nada me agradava. E depois, quando a Rita me deu esta ideia de modificar ligeiramente o móvel e adicionar alguns elementos, assim, verdinhos e rosas, tal como eu tenho na minha sala, sério, fez tudo sentido e estou realmente muito apaixonada pelo resultado final. Este é, então, o resultado final do nosso óleo da entrada. Como vocês podem ver, temos aqui a sapateira num formato de DIY, como já vos tinha mostrado. E depois, aqui ficam os elementos extra que eu, entretanto, fui adicionando com a decoração. Vamos começar aqui, então, por este cantinho, em que temos esta planta flutuante. Eu adoro estas vibes, acho que tem tudo a ver, não só com a decoração da minha sala, mas da minha casa em geral. E eu achei que era um elemento que faltava aqui para equilibrar, também, a estrutura do móvel, porque nós temos aqui esta caixa, onde tem o contador da minha eletricidade e outras coisas que eu costumo guardar. E depois parecia que, como o móvel vem aqui, até mais esta ponta, que aqui deste lado estava muito vazio. Então, eu decidi equilibrar, colocando esta flor. A planta e o vaso eu comprei no espaço de casa por muito baratinho mesmo. Acho que nem chegou a 3,5€ duas coisas. Portanto, eu fiquei muito contente com este achado. Para além de que eu já tinha andado à procura de uns vasos, assim, semelhantes e nunca encontrei nada que eu realmente gostasse. Portanto, este é, sem dúvida, a minha praia. Mesmo em baixo do vaso flutuante, tenho aqui estes cates de porcelana, que eu adoro. Juro-vos, eu já tinha visto este tipo de cates, assim, de porcelana no gato preto, mas, infelizmente, quando eu me estava a mudar de casa, eles escutaram em todo lado. Então, quando eu encontrei estes três, que é um conjuntinho no IKEA por 12,90€, eu pensei, não, vou ter mesmo que levar, porque no gato preto eles eram caríssimos. Cada peça, penso que era entre os 12,15€. E eu consegui estas três por apenas 12,99€ e eu fiquei mesmo muito contente de ter encontrado. Ao pé dos catos de loiça, tenho este, que é um cato vivo, que também é da nova coleção do IKEA, que tem, assim, um tom rosa e um tom bege. Eu achei que ia ficar lindo aqui. Obviamente que um cantinho de entrada tem que ter, obrigatoriamente, um sítio para pôr as chaves de casa e isto também vai me dar um jeitaço, porque eu nunca sei das minhas. Portanto, eu comprei este cesto, assim, de metal, que eu achei que fica muito bem, com o resto dos elementos que eu tenho na sala, porque, como vocês sabem, eu tenho mesas de metal, as mesas de apoio são de metal, portanto, eu achei que seria uma combinação perfeita aqui. Por fim, e não tão menos importante, porque já é um essencial cá em casa, temos a minha bola de odor, que é um ambientador que funciona com água e óleos essenciais. É maravilhoso, porque o cheirinho espalha-se por toda a casa. Aliás, eu fiquei apaixonada pelo Dainis Ribeiro e pelo da Cat. Eu fui à casa delas e senti que realmente fazia a diferença. Não tem nada a ver com outro tipo de ambientadores que eu vejo aí no mercado e que eu já tenha experimentado. Já experimentei pauzinho, já experimentei velas, já experimentei tudo. E isto, sem dúvida, hands down, é a melhor coisa para vocês conseguirem deixar a vossa casa a cheirar, assim, mesmo maravilhosamente bem. Caso vocês tenham interesse em comprar esta bola de odor, ou até mesmo velas, fragrâncias, eu vou deixar aqui na descrição abaixo qual foi a lojinha onde eu comprei esta bolinha. Foi no Porto de Aromas. E a Alice foi uma querida e deu-me um ponto de desconto de 15% para vocês. Portanto, se vocês quiserem comprar, estão super à vontade, porque eu acho que é daquelas coisas que vale mesmo muita pena. Eu, sem dúvida, que estou apaixonada. Já converti a minha mãe, já converti a minha irmã. Portanto, só falta converter mesmo por vocês e eu acho que vocês não se vão mesmo arrepender. E esta foi a nossa mini makeover de hoje. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado de decorar o wall juntamente comigo e que vos tenha dado ideias para vocês decorarem também os vossos cantinhos aí em casa. E já sabem como é, pessoal. Se gostam deste tipo de vídeos, deixem o vosso grande gosto. subscrevam no botãozinho vermelho abaixo e, é claro, ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade aqui no canal. Se vocês tiverem ideias fixas e diferentes para quem anda a renovar o seu cantinho, deixem aí nos comentários abaixo. É sempre bem-vindo. E eu, pessoalmente, adoro sempre saber dicas de decoração. Portanto, deixem aí nos comentários abaixo. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tem um dia super iluminado. E, é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau! Tchau!